Câncer. Bem vindo ao seu horóscopo diário. Sua maneira de expressar as coisas poderiam fazer você parecer impertinente. Mas você vai atravessar algumas barreiras interessantes. Sua ousadia está valendo a pena. Você tem uma tendência a fazer muitas coisas. Cuidado com alisões acidentais hoje. Seus esforços vão dar bons resultados. Humor. Uma necessidade reprimível de discussão o levará para frente. É hora de realmente colocar suas cartas na mesa. Amor. Você está alegre, descontraído e se sente mais leve. Este é o momento de explorar plenamente as suas paixões. Resista ao desejo de se apoiar em seu parceiro e recarregue as baterias de acordo com a sua própria vontade. Dinheiro. A força de seus ideais e seu estado de ânimo estão levando você à excelência em tudo o que faz. Não trabalhe em suas horas de descanso. Trabalhe. Você terá oportunidade de expor seu ponto de vista e de mostrar que seu talento merece ser recompensado. Tire um tempo para se expressar. Tenha um bom dia, câncer. Até amanhã. Tire. 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 Tire.